Então vocês passam atenção no nosso nele Calvírio que diz sol e lua pra você cantar e cantar. Vamos passar um... Depois que Deus fez o nome nele Calvírio que está o sol olhando Depois que Deus fez o mundo, ele falou e gritou o sol olhando E minha lua chorava toda vez que lembrava do sol Me percebeu de ser quente e acalmado de criar a saudade O sol se escondia, vou vir na talade A noite a lua virava a sospira A luz passada nos fez a lua, apesar de estar de uma noite O sul mesmo soltando o sol da raiva, a vida de paixão E foi aí que Deus escreviu, o que a lua diz A quebra em marcha do céu, a dedique A quebra em marcha do sol da raiva, a luz passada nos fez a lua A quebra em marcha Me percebeu de ser quente e acalmado de criar a saudade O sol se escondia, vou vir na talade A quebra em marcha do sol da raiva, a luz passada nos fez a lua A quebra em marcha do sol da raiva, a vida de paixão E foi aí que Deus escreviu, o que a lua diz A quebra em marcha do céu, a reina É o sol e a lua fazendo amor Ah, o mundo é Eu e vocês, a luz, não devolvo em desligar o céu Ah, meu coração Ah, meu coração, o mundo é Eu e vocês, a luz, não devolvo em desligar o céu